E aí, salve galera, tudo bem? E aí, Mozo, voltando aqui, hoje vamos conversar rapidamente sobre Deadland. Deadland é um game bem estranho, na verdade é difícil até definir o gênero dele, mas eu encontrei aqui um gênero pra ele que chama-se Endless Runner, ou seja, corredor infinito. Como diz o título, você seria uma espécie de Forrest Gump do apocalipse zumbi. Na verdade, nesse game você vai correr através de um apocalipse zumbi, de maneira desesperada, tentando desviar dos zumbis ou acertar eles pra derrubar eles. Bem, esse game é um port do Mobili, é um game que já esteve disponível por iOS, no caso aí pra celulares tipo iPhone, só que de Mobili pra VR tem uma distância muito grande. Bem, você não pode definir a velocidade que você corre, você simplesmente corre, e o game, à medida que você vai avançando a quilometragem, ele vai aumentando a velocidade gradativamente, para te causar mais dificuldade. Você também não pode reduzir essa velocidade. Ou seja, você só consegue, na verdade, movimentar, utilizando o DualShock, para as laterais, para poder desviar dos zumbis. E mesmo o seu desvio para a lateral, ele é limitado pela própria, pela própria, assim, as bordas do mapa. Então, é o que dá pra fazer. Esse jogo, ele não tem exatamente uma progressão, ou um lugar pra você chegar, checkpoints pra você vencer, nada disso. Você simplesmente vai correndo, correndo, correndo. Quanto mais tempo você consegue correr, maior distância você percorrer, mais pontos você ganha. Você também consegue ganhar pontos e destruir os zumbis. Esses pontos que você ganha, depois que você morre, você pode comprar novas armas. E, basicamente, a progressão do jogo, ela se baseia em fazer o unlock dessas armas, como vocês podem ver aí. O interessante é isso. O objetivo do jogo é abrir as armas todas. E o pior é que você não consegue selecionar a arma no começo do jogo, ou que arma que você quer usar depois que você compra. Uma vez que você destrava a arma, ela é simplesmente adicionada no seu arsenal. E aí, à medida que você vai passando em umas caixas de munição, aleatoriamente, o jogo vai te dando uma arma diferente. Que pode ser o machadinho, que é o único que você tem no começo, que é péssimo pra matar os zumbis, ou pode ser, sei lá, a super bazuca que você pegou no final do jogo. Ou seja, o jogo não te dá nem o direito de você escolher a própria arma. Algumas armas são muito boas. Por exemplo, eu andei até a metralhadora. Tem uma metralhadora primeiro abafada, depois não abafada. Aí eu já perdi a paciência com o jogo, não fui mais adiante. Mas essas duas metralhadoras, elas são muito boas pra matar os zumbis e conseguir grandes corridas com elas. Você realmente aumenta a quantidade de pontos de uma maneira bem impressionante. E é isso, cara. A evolução do jogo é essa. A progressão é essa. Curiosamente, tá? Esse é um jogo que vicia. Assim, você pode estar achando que eu sou louco. Não, mas há algo de adictivo nesse jogo depois que você começa a entender como funciona. É claro que não é tanto assim, né? Mas existe uma jogabilidade ali que é estranha, mas que você acaba meio que viciando naquilo. E fica querendo correr mais espaço pra ver o que acontece. Mas como eu falei pra vocês, os mapas não mudam. Às vezes o que acontece é você chega numa área que parece que é nova e quando você sai daqui, ela volta pra um outro ponto que aleatorialmente você já andou. Porque cada vez que iniciei, ele muda de ponto de início, de forma aleatória. Os gráficos são... Assim, a arte gráfica é ruim, mas os gráficos são nítidos no headset. O jogo não me deu cinetose, apesar do movimento parecer ser sujeito a isso, mas não me deu. Ou seja, de forma que é até confortável de jogar o jogo. Como eu falei pra vocês, a gente usa o DualShock pra jogar ele. O Sound FX, assim, o som mesmo, o efeito sonoro é muito ruim. Os grunidos dos zumbis parecem... Os grunidos do Doom, aquele primeiro... O som das armas é horrível, e o cara quando morre emite um grido que é medonho. Eu tenho mais medo de morrer pra não ouvir o protagonista gritar do que outra coisa. Tem uma variedade boa de zumbis, desde policiais, mulheres, homens, zumbis que se arrastam, zumbis que correm no chão, operários, sei lá, de todos os tipos. Tem até uma hora que começam a aparecer uns Hot Wilders, uns cachorros, e uns zumbis que parecem ser assim, ETs ou demônios, sei lá, caindo do céu do nada. Enfim, o jogo é bem loucão, bem bizarrão. Obviamente não é uma coisa que a gente diga assim, ah, esse é um super jogo, não. Ele é um jogo casual, e que pelo preço que está sendo vendido, você pode até gostar. Mas, estou mostrando aí as imagens pra vocês, dando todas as informações. Se vocês quiserem tentar, vão por sua conta e risco, ou por curiosidade, ou porque realmente gosta de matar um zumbizinho de vez em quando. Mas eu acho que é mais assim, um gênero realmente casual, e provavelmente você não vai ficar muito tempo com esse jogo. Ele não vai te prender por tanto tempo assim. Não acho que seja uma experiência plenamente recomendável, acho que é mais um protótipo, uma ideia, um conceito do que alguma outra coisa. Poderia ser uma ideia bem mais explorada. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse review de hoje. Deixe aí seus comentários. A ideia aqui é dar todas as informações pra vocês, até pra evitar eventualmente de que vocês comprem gato por lebre aí. Então nesse sentido, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí, aquele joinha, se inscreva no canal, acione as notificações, compartilhe, e vamos lá, a gente se encontra na próxima. Valeu, um grande abraço, e fui! 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 Tchau, tchau.